Olá, hoje vou falar do tempero que eu falei no vídeo anterior. É o tempero que eu coloco todos eles aqui no pote. São sete temperos que vai se tornar um tempero só. Todos eles juntos. A combinação dos sete faz você emagrecer cinco quilos em sete dias. É isso mesmo, cinco quilos em sete dias. Eu vou te falar também a quantidade que você vai usar no dia, ok? Eu vou trazer a câmera aqui pra perto pra você me acompanhar passo a passo. Porque tem alguns segredos aí que você precisa saber. Então vamos à nossa receita. Está vendo aqui? Isso aqui é louro. Louro em folha. O que eu fiz? Eu bati no liquidificador pra ficar assim. Ele vem assim, tá vendo? Louro seco. Você pode perguntar por que então não comprou em pó? Porque quando você compra o louro em pó, ele não vem puro. Quase todos os produtos naturais comprado em pó tem amido de milho. Então o que você faz? Você compra assim, em folhas secas. E não coloca muita quantidade. Isso vão ser cem gramas de folhas de louro. Aqui eu já tinha batido trinta e três gramas. E aqui mais dois de trinta e três. São a base de cem gramas de louro. É só bater. Tá vendo? Olha como fica de pó. Pelo menos você sabe que você tem louro em pó puro. Então são cem gramas de louro em pó. Você compra em folha. Esse aqui é o sene que eu fiz, tá vendo? Vai ficar igualzinho esse. Sene. Já bati pra adiantar. São cem gramas de sene aqui. É que o sene é muito leve. Aqui tem cem gramas de sene. Vou te mostrar como fiz, tá? Você compra assim, ó. Cem gramas. Aqui eu comprei mais um pouco. Vou te mostrar como fica. A mesma coisa. É facílimo de bater, ó. A mesma coisa. Desliga e espera uns minutinhos por causa do pó. Pelo menos três minutos, ok? Você vai ver, ó. Ainda tá com um pouco de pó, ó. Olha bem. Esse eu não vou colocar no pote porque eu já coloquei cem gramas ali. A medida é cem gramas de louro em pó e cem gramas de sene. Então esse eu vou guardar no saco pra quando for fazer mais eu já tenho aqui batido. Tá? Você pode guardar tanto dentro da geladeira, naquela parte de legumes e verduras, como pode guardar também fora da geladeira. Só bati pra te mostrar como eu fiz. Purinho, sem amido, sem nada. Aqui eu compro, dá uma olhada. Assim, ó. Isso aqui é açafrão em raiz. Também eu faço a mesma coisa no liquidificador. Eu já fiz, já coloquei no vidro aqui cem gramas, olha. Fica totalmente diferente. Então vou colocar no vidro cem gramas de açafrão. Coloquei o pote pertinho pra você poder acompanhar. Eu já coloquei aqui cem gramas de louro, que é em pó, porque eu bati as folhas, você viu. Cem gramas de sene e cem gramas de açafrão. Aqui já temos três. O orégano também é cem gramas, tá? O orégano não vou moer, porque ele já vem pequenininho e não tem necessidade, tá? Então são cem gramas de orégano. Ótimo para a saúde, porque esses temperos são remédios, você pode fazer chás e vai ajudar no emagrecimento. Deixa eu já ir dando uma misturada. Apesar que depois é só agitar o vidro. Mas mesmo assim, vamos adiantar aqui pra poder já começar a ficar colorido isso aqui. A salsa também não precisa, a salsa é desidratada. E também vem pequenininha, tá vendo? Não precisa moer. Só que o seu intestino dissolve rapidinho. Isso aqui é cominho em grão, tá vendo? Só que ele é tão molinho, tão macio, você coloca na boca, ele derrete. Não tem necessidade nenhuma de moer. Então você compra cominho em grãos, não compre moído. Se você quiser triturar tudo no indicador, você pode fazer, mas não tem necessidade. Ele é molinho, tá? Qualquer coisa que você colocar no legumes ou a verdura, ele já vai umedecer, já vai ficar molinho. Não precisa. São coisas fáceis do intestino dissolver. É porque o sene já vem a folha bem maior, o louro já vem a folha dura. Então fica mais difícil, mas o cominho não precisa. Aqui, isso aqui é o alecrim. O alecrim eu já vou moer um pouco, porque ele é bem firmezinho, mas não existe alecrim em pó pra comprar. E mesmo que existisse, você compra assim e moe, tá bom? Vou moer agora. Tá vendo? O alecrim é bem firme, ó. Mesmo assim ainda ficou um pouquinho, mas eu vou deixar assim mesmo. Se você quiser moer mais, é só bater mais tempo, tá? Mas já dissolveu bastante. São 100 gramas também. Agora vamos tampar pra misturar, é melhor. É só você fazer isso aqui tampado. Fico mexendo com a colher que eu fico querendo ver a combinação. Isso aqui dá praticamente pra um mês, tá vendo? 100 gramas de louro em pó, ou seja, você compra em folhas e moe em casa, 100 gramas de açafrão, também compra raiz e moe o açafrão em casa. 100 gramas de 100 gramas, também você pode moer pra poder não ficar aqueles pedaços na hora de você comer, tá? Que geralmente não vem mesmo moído, vem daquele jeito. Então são 100 gramas de 100 gramas, 100 gramas de açafrão, 100 gramas de alecrim, 100 gramas de salsa desidratada, 100 gramas de cominho e 100 gramas de orégano. Você vai dividir essas duas colheres de sopa, desses sete produtos, no peixe que você vai comer, no omelete, nos legumes cozidos, na sua salada, na sua verdura, né? As duas colheres de uma vez. É durante o dia. Tudo que você for comer, você tempera com esses temperos, ok? E não coloque gordura. Sal você pode colocar se você quiser. Eu nem coloco sal, tá? Mas se você quiser colocar sal, você pode colocar alho à vontade, tá? De preferência, comer bastante alho mesmo na comida. Alho e esses temperos aqui à vontade. Agora, gordura, nem pensar, tá? E o sal também não exagerado, né? Mesmo que você tenha pressão normal, não deve comer sal exagerado, tá bom? Então, tá aqui a minha dica. Vai dar para o mês todo. São duas colheres de sopa no dia, durante o dia. Em tudo que você fizer, você divisa as duas colheres. Você pode fazer assim. Separar as duas colheres, colocar em um potinho pequenininho e usar durante o dia no que você for fazer. Ok? Tá aí a minha dica de hoje, então, pra você. Pra você que quer emagrecer com saúde, junto comigo. Nós começamos, né? Ontem, com este emagrecimento. Então, eu vou passar as minhas dicas, tudo que eu vou fazer nesses 15 dias. E até o dia 10 de dezembro. O alvo é 25 quilos. Não é 5 só, não. É 25. Mas, com esse tempero aqui, você vai emagrecer 5 quilos rapidamente. Eu tenho certeza que você vai adotar a diferença e vai começar a colocar no comentário. Só já emagrecer um pouco. E eu vou pesar toda semana também, pra ver como está. E vamos ver como vai ser nesses 15 no primeiro dia. O suco que eu passei no anterior, né? Que é o suco detox, que é maravilhoso e é gostoso, tá? Não estou falando sério. Ficou gostoso mesmo. Eu tomei com maior facilidade. Aquele que eu acabei de fazer. Vou tomar de manhã e à noite. É bem gostoso mesmo. Não estou falando assim pra te agradar, não. Você vai experimentar o sabor e vai ver que a combinação ficou gostosa. E este tempero aqui. Então, pode comer peixe à vontade, tá bom? Ovos cozidos, omelete, legumes e verduras saladas à vontade. Só não pode comer nada que tenha gordura, a não ser gordura de peixe ou de leite, tá bom? Tá aí a minha dica de hoje pra vocês. Espero que você tenha gostado. E vamos emagrecer juntos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.